Gente, hoje eu venho apresentar a vocês a Brumax Higiene e Limpeza. Há 22 anos no mercado, sendo referência em material de limpeza. Na cidade de Bauru, interior de São Paulo, oferecendo aos seus clientes do município e toda a região o que há de melhor em produtos de higiene e limpeza. A Brumax fabrica papéis, tapetes personalizados, chinelos anti-estresse, olha que interessante, e os produtos de limpeza de altíssima qualidade, e tudo pelo melhor custo-benefício. A Brumax possui uma vasta linha de produtos, e eu recebi esse press kit sensacional e já me apaixonei pelos seus produtos e pelas fragrâncias maravilhosas. Então, eis aqui os produtos maravilhosos da Brumax Higiene e Limpeza, para vocês que ainda não conhecem. Gente, esse é o Multibru Odorizante de Ambiente Bambu, pensem no perfume incrível, gente. A casa fica muito perfumada. E esse aqui é o Multibru Limpador Aromatizante da Marine, gente, que fragrância maravilhosa também. E o Multibru Power Lemon, que eu amo de paixão, eu adoro cítricos. Temos aqui também, gente, a linha EcoBru. Esse é o Amaciante de Tecidos e Roupas, mega cheiroso. Vocês não têm ideia que fragrância suave, gostosa, e deixa as roupas muito cheirosas. Esse aqui, gente, é o detergente para roupas, hiper cheiroso, delicioso também. E eu estou muito ansiosa para testá-lo. Lembrando que eles também têm na versão 5 litros, gente. E eles são para uso profissional e geral. Sensacional! E olha só, meus amores, também veio o Limpa Vidro Poderoso Multibru. Alta eficiência e alta tecnologia e performance. Super facilita a nossa vida e deixa aquele brilho em nossos vidros e espelhos. Sensacional! Esses são os maravilhosos produtos da querida Brumax. E aguardem as próximas resenhas que irei fazer a respeito de cada produto. E apresentar suas finalidades e seus resultados. E vou deixar aqui também o arroba da Brumax. Vão lá segui-los muito agora. E é claro que eu vou deixar o meu cupom de desconto. Olha que chique, gente. Entrem lá no site. Eles também enviam para todo o Brasil. Vem para Brumax você também! Vem!